Oi! Fala comigo, gente! Então, no vídeo de hoje, gente, a gente vai sair. Vamos lá na Loucas por Maquiagem, que a gente vai comprar uns negocinho. E eu tenho que comprar uns... Umas outras delas também, que tá faltando. Por quê? Por quê? Por quê será? Roda a vinheta! Por quê, gente? Pra gente hoje... Nossa, muito gente! Eu já percebi que eu falo muito jeito no vídeo. Por quê nós hoje vamos... Fazer um vídeo de recuperação de pele. Mas eu quero tanto fazer pra pessoas que não têm produtos, como pra pessoas que têm produtos, né, gente? E aí, pra poder mostrar pra pessoas que têm produto, eu tenho que comprar o produto. Porque algumas coisas minhas, mas acabou. Porque eu uso muito, né? Porque eu uso muito da pele, por isso que minha pele é assim... Mas ele fica com o fogo do meu amor sem defeitos. É... Aí, então... É isso, gente. Eu vou me arrumar aqui e daqui a pouco a gente vai sair, que eu vou lá comprar o negócio. Gente, eu já me arrumei. Quando eu falo que eu já me arrumei, foi, tipo, muito rápido. Entendo também, eu morro aqui na vida. Então, eu botei a roupa. É roupinha, gente. Só vai poder ir lá, né? Mas eu não faço maquiagem. Eu vou passar aqui desodorante, né? Gente, eu não vou de faltar. Pelo amor de Deus. Você que não é desodorante, pelo amor de Deus. É... Ai, meu Deus. Você não quer? Você não quer eu... Gente, eu quero... Gente, eu quero que isso saiu. É... Esse aqui é o meu aqui, ó. Ah! Agora eu vou mostrar pra vocês, gente. Calma aí. Deixa eu ver se tem como. Minha mãe tirou a roupa da corda. Agora há pouco. Aí. Gente, ignorem a roupa que minha mãe acabou de tirar aqui. E é assim que eu tô. E é nóis, bebê. Gente, quando eu falo aqui de pegar dinheiro e tal, é esse dinheiro aqui. Eu juntei... Isso aqui é muito tempo. No meu porquinho. Aí agora eu tô com bastante dinheiro. E eu vou lá no mercado trocar. Quero trocar por cédulas. E é isso. E vou ficar com o dinheiro em mãos. Entendeu, gente? Seja um economista que nem eu. Da Seriana. Tô falando aqui pra vocês. E tipo assim, já são... Já são, acho que... Aí. 1h56. Da 2 horas. Nem sei se eu vou conseguir encontrar o negócio aberto. Ainda vou no mercado trocar por cédula, gente. É... Ai. Então lá vou eu, né? Então, gente. Acabei de trocar o dinheiro. Esqueci meu fone em casa. Então me perdoa pelo barulho. É... Trocou o dinheiro. Tô indo pra Nelópolis agora. Quem não sabe, eu moro aqui em São João. Então tô indo pra Nelópolis. Porque lá tem... É... Lúquas por maquiagem. E aí, chegando lá, eu vou gravar pra vocês. Tá bom, gente? E é isso. É nóis andando de busão. Ah, então, gente. Já tô subindo aqui o escadão de Nelópolis. É... Quem não sabe... Venha conhecer. É... Daqui a pouco eu tô atravessando. Vou chegar lá do outro lado. E já vou sair já. De cara com a... De cara com a... 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 A maquiagem. Ai, ai. É isso aí. É nóis. Descendo a escada rolando, que eles não comportam pra funcionar. Pelo menos a gente não vê. Tem um cadão aqui que tá demorando pra caralho, né? E ali, ó, gente, ó. Então, né, gente, cheguei aqui, já tô na sessão, né, pra pegar os negócios. É... Ai, vou botar vocês aqui. Não dá cestinho. Tão pra levar vocês pra casa, só. Vou levar... Vou levar a máscara de pepino. Vou levar a máscara de louco. Vitamina C. Máscara afirmadora. Tá esfoliante, né? É... É esfoliante. Só que ele é... É... Muito suave, tá? Muito suave. Não tem... É... Não esfolia muito. Não esfolia muito, não. Tem algum outro? Tinha da possibilidade de fazer com a cor. Ah, então... Aquele que é bem forte. Tinha a goma também, acabou. Já fechou, amiga. Acabou. Gente, vou levar isso daqui. Você pode só prender aqui, ó. Olha o seguinte. Aqui, ela com moça de vitamina C colado. A hidratação dela é à noite, tá? É à noite isso daqui? Tá bom, vou mostrar. Você pode hidrata à noite. Quando você fazer a esfoliação... Gente, olha que legal. Esse daqui, ele é muito suave. Mas a moça que tava aqui atendendo, ela me falou como potencializar. Então, eu vou mostrar pra vocês também. Então, gente, pode comprar sim. Eu vou ensinar a moça pra potencializar. Tá bom. Esse é um sério. Esse aqui tá R$11,99. Vou pegar esse daqui. A vitamina C. A salmeira lá é a que dá na elasticidade. A clara é a mancha, tá? Ela dá uma revitalizada na pele. A vitamina C. Peguei mágica... Lágrima mágica. Peguei sério. E peguei... Máscara de argila. Esse aqui, ó. Pertei um sabonete. Então, gente, eu tô aqui, né? Na lote de maquiagem. E eu encontrei aqui com a Verônica, a locutora da loja. Daqui de Nelópolis. Gente, sempre que vocês precisarem, vem aqui. Que ela dá um help legal. Me ensinou aqui. Me deu uma aula básica aqui. Mas, caraca! Pra poder usar o creme noturno. Pra potencializar o esfoliante. Muito show, gente! E aí, olha aí! Também, né? Nossa cliente tá sempre aqui nas ruas com maquiagem. Ela é cliente VIP, né, gente? Porque ela tá sempre aqui. Boa tarde pra vocês, tá? A cliente tá aparecendo aqui nas redes sociais dela. Porque eu já vi ela aqui outras vezes. Só que a gente nunca tinha nos falado, né? É. Então, segue as redes sociais dela. Que eu acho que ela tá arrasando. Eu que passo a seguir, hein? É isso aí. Valeu! Obrigadão, gente! Gente, vocês não vão acreditar. Comprei muita coisa, muita coisa. Fapé reto. E tipo que não deu quase nada, gente. Ainda comprei algumas outras coisas por fora. que eu tava querendo já. Que era aquele lacinho. Que eu... Antes eu não achava como necessidade. Porque até porque agora eu não tenho nem cabelo, né? Então não tem como me atrapalhar. Mas eu achava bonito nos vídeos. Gente, deu muito barato. Loucas pra maquiagem daqui de novo. Aprezar arrebenta. Qualquer loucas, na verdade, gente. Porque quando a gente vai em outras lojas pra eu comprar. Sempre dá caro. Gente, me desculpe. Eu tô pegando. Sempre dá caro. Tá muito mais do que... Você comprou todos os negócios e já deu 80, entendeu? Aqui você compra muita coisa. E... Olha o preço. Então, gente. Vem sempre aqui. Fale com a Verônica. Fala com a... Ai, meu Deus. Esqueci o nome da outra garota. Bom. Mas a Verônica, eu lembro. Fale com a Verônica, gente. Que... Locutora. É a locutora da loja. Mas deu muito, muito, muito help mesmo. Tá me entendendo? Arrebentou. E explicou um bocado de coisa lá. E é isso, gente. Quando chegar em casa, vamos fazer o videozinho. Oi, gente. A gente indo pra casa agora. Nossa. Como que é a planeria? Não sei se eu dei pra vocês terem ouvido, entendido algumas coisas que eu falei. Porque... Porque... Por outro, eu esqueci do fone. Acabou que... Acabou que ficou com muito barulho. Está com muito barulho até agora. E por isso que eu não vou gravar mais ainda aqui no... No ônibus. Porque... É... Por questão do barulho. Aí quando eu chegar em casa, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês com calma. Então, gente. Cheguei já em casa. Cenário aqui já. Que vocês conhecem. Estou aqui pra começar com a linha. Pequenininha. É... Meu Deus, vou deixar essa aqui. Ah, eu? É... Então, vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei. É... Comprei... Ah, esse aqui eu não importo. É... Comprei a Lagrange Mágica porque já tinha acabado o meu. Da Face... Da Face Beautiful. Que já tinha acabado o meu. Bom, aqui ó. Já começa aqui. Comprei aí da Face Beautiful o Vitamina C. O... Antioxidante. Firmeza de... Firmeza na pele. Colágeno e hidratação. Tudo nesse... Comprei... Da Face Beautiful também. A máscara de pepino. Máscara facial refrescante. De... Limpeza profunda. E todos os tipos de pele. Esse daqui. Comprei esse esfoliante. Que vai ter uma novidade com ele. Que a gente vai... Vai... A gente vai potencializar ele. Que a Verônica. Que a Verônica é... Me ensinou lá na Lucas com Maquiagem, gente. Vou deixar aqui linkado o arroba da Lucas com Maquiagem. E o da Verônica, entendeu, gente? Que foi uma das que falou comigo. Então, aqui tá. A nossa... Da Face Beautiful também. É... Máscara de... Máscara da riqueza. Extrato de caviar. Microesfoliante. Exfoliante. Revigorante. E antioxidante. É... É natural e renova a pele. Com ácido. E alurônico. Para pele mista e oleosa. No caso a minha. Que é muito oleosa e mista em alguma parte. É... Então, a gente vai ir no final do vídeo. Antes... Na verdade, quando a gente começar a fazer. Eu vou ensinar como potencializar ele, gente. É... Fiquei esse cremezinho da Nivea. Que é... Noturno. Ele é uso noturno. Mas... A gente vai usar ele em qualquer hora mesmo. Mas a gente vai usar de noite, né? Logicamente, gente. Para dormir. E... Ele... Auxilia a renovação celular. Possui vitaminas B5. Renova a pele. Hidrata profundamente. Acalma a pele. Deixa a aparência de pele descansada. É... Comprei ele lá. Também. Da Nivea. É... E lógica, tá. É... Aqui. Comprei a máscara de ouro. Da Face Burfo também. É... Ela é indicada para uso diurno. Ou seja, dia e noturno. É... Vitamina C. E colágeno, gente. Para hidratar a pele também. E para poder deixar a pele... Mais viscosa, né? É... Não ficar que nem de velho. E evitar roupa. Comprei... Máscara de vitamina C. Da Face Burfo também. Só que essa daqui é a máscara. Eu comprei o Cero. Mas... Essa aqui é a máscara. O Cero, ele é líquido. Ele é aplicado para poder... E só passar a máscara. A máscara não. A máscara é para poder... Né? Fazer aqueles movimentos. Blá, blá, blá. Deixar bastante tempo. E esses negócios todos. É... Ela dá mais firmeza. Antioxidante. Ação iluminosa. Iluminadora, quer dizer. E colágeno. Estou vendo que tudo tem colágeno, né, gente? A nossa notinha. Isso tudo, gente. Ah, além disso, eu comprei... Nem tem cabelo, né, gente? Mas eu comprei isso daqui. Porque eu queria muito. Quando eu tinha cabelo, eu não tinha. E eu não achava em nenhum lugar bonitinho assim. É... Que eu ia procurar. E quando eu fui procurar na Lucas com Maquiagem, ainda não tinha. Aí... Achei esse. E peguei. Gente, deu baratinho. Foi... Deu nove unidades em todos. E... Foi barato. Então... Gente, vai lá na Lucas com Maquiagem. Vale muito a pena, tá ligado? Porque... Se eu fosse comprar isso em outra loja, eu daria muito mais caro do que eu dei lá, entendeu? É... Então, vamos lá. Não é só nome, né, gente? É... Mas eu vou gravar em outras lojas. Em outras lojas. Pra poder vocês realmente ver. É... Se eu não me engano, tem as Lucas por 10 lá em Caxias e em Madureira. Eu não sei. Eu vou lá também pra gente comprar, na verdade, maquiagem mesmo. Porque isso aqui é só preparar a sua pele. É... Vou... Gente, eu tô me prolongando pra caraca. Vou começar aqui a fazer os negócios. Então, volto quando eu tiver já fazendo. Gente, vai vir na cozinha daqui de casa. Não sei se vocês conhecem. É... Aqui é a cozinha. Então, eu vou pegar... Vou mostrar pra vocês como é que se potencializa isso daqui. Antes da gente fazer, a gente tem que fazer isso daqui, né, gente? Então... Esfoliar. Então, vamos lá. A moça vai pegar o melhor liquidificador da sua casa. Que no caso é esse, o mais velho. É o nosso melhor. Porque os dois... Os outros novos não dá. Não dá. É... Muito bom. Ai... Tu vai pegar... Arroz branco. Vai pegar um pouco. E tacar dentro do liquidificador. Eu só quei bem pouquinho. Tem triturador, então é melhor ainda do que o liquidificador. Mas... Pra mim é a mesma coisa. E vai bater. Então, vou bater isso daqui... Sem gravar, tá, gente? Mas você já... Pelo menos já expliquei o que isso vai fazer. É... Por causa do barulho. E já volto. E já volto. E já volto.